Fazendo um vídeo rapidaço aqui de Shotcut, eu vou mostrar só sobre o efeito Flip, tá? Que é o efeito que vai inverter aqui o seu vídeo de ponta cabeça. Você vai colocar o vídeo aqui na timeline, vai clicar em filtros e aqui no sinal de mais, você vai em filtros de vídeo e vai encontrar aqui Flip. Basta clicar, o vídeo ficou de ponta cabeça. Então, muito simples, é um filtro que não tem segredo não, não tem nenhuma configuração, é só isso que eu queria mostrar para você. Muito obrigado, até o próximo.